Ato completa a estrutura da Comissão de Função Pública, primeiro-ministro Taur Matanruak acompanha o seu membro oitavo governo, for possível a Comissário de Função Pública, Fausto da Silva, Lira Itassi e a Palácio Governo. Chefe de Governo Hateten, Comissão de Função Pública, assume o papel importante onde desenvolve o funcionário público no serviço e a nação idanei. Primeiro-ministro, comissário Sira, ato continua o serviço a mútuo com o oitavo governo, o de ralo reforma para o funcionário público, a administração, finanças públicas no nosso área de Sira CELUCTAM. A Comissão de Função Pública, o papel importante é o desenvolvimento do funcionário público e da nação idanei. Envolve o Ministério do Mundo Kira, uma escada aí na minha responsabilidade e lidera a minha Comissão Interministral Pública, que é a área sem oito, que lidera pessoalmente o seu primeiro-ministro, Raul Guilherme Lossos, e está uma boa função, uma boa função, uma contribuição para a reforma silveta, para ter de fato e tempo é mais no centro de de fato. Então, um bom imprimir dinâmico da comunidade do desenvolvimento do Instituto Nacional. Comissário de Comissão de Função Pública Fausto da Silva Liraitá se compromete se cumpre o papel NBD termina ou não se governa no Parlamento Nacional a tobelejar o serviço ou qualidade ou de servir o Estado no povo Timor-Leste. Comissário de Função Pública Fausto da Silva Liraitá se cumpre o papel NBD termina ou não se governa no Parlamento Nacional a tobelejar o serviço ou qualidade do Estado no povo Timor-Leste. Além de né, chefe órgão executivo mos promete a mutu que membro governo Sira continuou o apoio da estrutura Comissão de Função Pública no NBD Serviço Funcionário Público e a Ministério Sira. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.